Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia! Hoje eu tô passando aqui pra desejar, né? Vamos dizer assim, pra dar um alô pra vocês mamães, tá? Não tem coisa mais preciosa nesse mundo, não existe coisa mais preciosa do que a mãe, né? A mãe é, eu acho que a mãe é a coisa mais próxima do amor de Deus, é uma mãe. Então eu tô aqui pra dizer pra vocês, mamães que seguem o pulo do gato, né? Quero desejar tudo de bom na vida de uma mãe. Se você é uma mãe, se você vai ser mãe, quero dizer pra você que eu desejo tudo de bom, tudo de maravilhoso. Que vocês mães possam ser prósperas, possam ser, sabe, pessoas que tenham bons filhos, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele proteja o seu bem mais precioso, que com certeza é o seu filho, tá? Que Ele faça seus filhos prosperarem muito, que Deus dê muita saúde pros seus filhos, mamães, e dizer que vocês são fantásticas, tá? Vocês são brilhantes. Eu tenho a minha mãe, né? Minha mãe Heloísa, uma pessoa maravilhosa, guerreira, dedicada, uma mãe sensacional. Eu não poderia ter uma mãe melhor, não poderia ter uma mãe melhor. Então, assim, uma mulher que sempre foi lutadora, sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiando, sempre me escondendo eu de tomar surra do pai. Então, mãe, eu quero dizer que eu te amo, e eu reconheço que sem a senhora eu não seria nada. Obrigado por todo esse carinho que a senhora concede pra mim. Mãe, obrigado por tudo, por me conceder a vida, por me carregar durante nove meses no seu ventre. Mãe, obrigado porque a senhora sempre esteve ao meu lado. Obrigado por ser tão especial, cuidadora. Eu te amo, eu te amo muito. Tenho muito orgulho de ser seu filho. Viu, Heloísa? Ela é braba. E amável ao mesmo tempo, né? Te amo muito. E o que eu desejo é que todas as mães, todas as mamães, tenham muita saúde, viu? Obrigado porque vocês têm um dom incrível. Vocês não são só as que reproduzem a vida, mas são também aquelas que mantêm a vida com muito amor, com muito carinho. Obrigado por tudo. E que o Papai do Senhor abençoe cada mamãe que segue aqui o Pouro do Gato, tá bom? E se você é mamãe, não se inscreveu no meu canal, se inscreve e deixa o seu like, tá bom? Fica com Deus, viu, minhas queridas? Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Que Deus abençoe de verdade. Hoje eu vou almoçar com a minha mamãe, vamos comer junto, né? E vambora, vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra fazer, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.